Você conhece a prótese reversa de ombro? Sabe como ela funciona? Eu sou o Dr. André e eu opero cirurgias de artrose e trato milhares de pacientes com artrose todos os dias. Faço prótese reversa de ombro há mais de 12 anos e eu vou explicar certinho como é para você entender. Se você gosta desse tipo de conteúdo eu te peço te inscreve agora aqui no canal da artrose que é o canal que mais vídeos tem sobre ortopedia em todo o youtube brasileiro. Então não perca! Vamos primeiro relembrar algumas coisas sobre artrose de ombro. Vou mostrar para você e vou mostrar no detalhe também como é que é o ombro. O ombro é assim, vai ter três ossos que são importantes. O da frente é a clavícula, o de trás é a escápula, escápula antigamente chamava homoplata. Em alguns estados na anatomia animal comparada se chama paleta. Paleta, clavícula e o osso do braço, propriamente chamado de úmero. Bom, esses três se encaixam. A articulação principal do ombro é entre a escápula e a e o úmero. Neste local onde existe o encaixe entre a escápula e o úmero é como se fosse um pirizinho onde se encaixa a cabeça que se chama glenoide. Então vocês vão ver às vezes escrito nos laudos artrose gleno-humeral. Glenoide faz parte da escápula, o úmero, o osso do braço. Na artrose gleno-humeral. Como é que pode acontecer isso? Bom, acontece muitas vezes porque os tendões, que se chamam manguito, os tendões internos do ombro, no número de quatro, subescapular, supraespinhal, infraespinhal e redondo menor, dois atrás, um em cima e um na frente, esses são manguito, né? Eles podem estar rompidos embaixo desse osso aqui, que faz parte da escápula, que a gente chama de acrômio. Então o acrômio tem um ganchinho, pega no osso, pega no tendão, que logo abaixo tem o osso, vai roendo, faz o que se chama de síndrome do impacto e arrebenta. E aí o que acontece? Começa a subir a cabeça do úmero e bater no osso de cima. Isso é uma das formas em que desenvolve a artrose. Existem outras formas em que o manguito está íntegro, está inteiro, principalmente nos reumatismos, artrite reumatoide, lúpus, por exemplo, outras doenças inflamatórias. O manguito continua inteiro, 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 mas a junta degenera, degrada. E aí o manguito inteiro não sobe a cabeça. Quando rompe o manguito e sobe a cabeça, que é uma forma comum de artrose, se chama de artropatia do manguito. Então, são formas diferentes. Mas nessa forma, o que acontece? Sem manguito a cabeça sobe. Se você botar uma prótese convencional que troca a cabeça e o encaixe somente, o que acontece com a cabeça? Lá em cima o manguito não tem mais como costurar, porque ele retraiu. A cabeça sobe e o ombro perde eficiência. Não funciona bem. Era o que se tinha até a invenção da prótese reversa, que é o que eu vou te mostrar. Olha que sacada brilhante. Então, até o surgimento da prótese reversa de ombro, se botavam próteses anatômicas, que faziam igual a anatomia do ombro, mas como não tinha manguito, funcionava mal. Aí, um cirurgião francês chamado Gramont, teve essa sacada. Pô, mas se a gente fizer o contrário, daí que vem reverso. E eu vou te mostrar como é que é a ideia. Esse meu modelo tá tão chique, tá tão bonito, que o osso fica até como se fosse um cristal. Mas eu vou te mostrar certinho, pra que não haja dúvida. Então, a bola, ao invés de ficar aqui, no úmero, a bola veio para cá. Tá vendo? Esse é o osso da escápula, o osso da paleta. Então, a esfera saiu daqui e veio parar aqui. O que favorece? Que o osso não suba, que o osso fique no local. Então, o Gramont teve essa sacada. E se a gente inverter? Então, veio para cá o hemisfério, que se chama de glenoesfera. Glenoesfera, glenoesfera. E a sua base, que é a aparafusada no osso da escápula, na glenoide, se chama metaglena. Metaglena. Glenoesfera. Bacana, né? E aí você vai encaixar aqui a haste, que vai ter um local para receber um polietileno, que vai receber esta glenoesfera. Olha que sacada brilhante. Bom, então aí você não precisa de manguito. O manguito estaria aqui, ele pode estar arrebentado do jeito que tiver. O importante é que o deltoide, que é o músculo que está por fora, que é o músculo que está por fora, que se prende aqui, né? Ele esteja funcionando bem. Então, mesmo os casos de pseudoparalisia, que parece paralisado, não por motivo neurológico, mas por motivo ortopédico, se a pessoa não consegue levantar, a pessoa passa a levantar, desde que o deltoide funcione. Vou ressaltar. Pseudoparalisia é paralisia de origem ortopédica, porque o osso está gasto, num sintoma de artrose, acendeu a cabeça, não tem manguito, perdeu eficiência mecânica, não abre. Não é por motivo neurológico, né, pessoal? Entendeu? É por isso que pseudoparece quase uma falsa paralisia. Bom, para esses casos, a pessoa consegue, inclusive, voltar a levantar o braço. Então, é uma cirurgia que está cada vez mais comum. Só que tem alguns senões. Como você tem que encaixar aqui de volta no local, o que acontece? O braço fica um pouquinho mais comprido, a pessoa pode ver na manga isso. Nunca ninguém se queixa disso. Diferente da prótese de quadril, que pode não se queixar. Nunca vi ninguém se queixar. Primeira coisa. Segunda coisa, tem uma chance relativamente grande de instabilidade. Pode pular fora. E existe um nível maior, como assim, ao fazer a cirurgia, se cria uma área grande que tem um vazio, entre aspas, você distende e faz uma área grande que fica ocupada por um hematoma pós-operatório, tem mais chance de infecção também. Mas, é uma cirurgia excelente para quem tem uma artrose grave do ombro e uma pseudoparalisia, por exemplo. Já se faz até fraturas com esse conceito, considerando que a pessoa já não tem um manguito bom, pacientes de muita idade, que você queira certificar de certa maneira que a pessoa vai ter função. E, a outra limitação é, como não tem manguito, a rotação externa, rodar para fora o braço, fica muitas vezes limitado. Pode ser feita uma transferência muscular, que ajuda a melhorar isso. Uma transferência do grano dorsal, que ajuda a rodar mais o ombro. Mas, nem sempre isso funciona tão bem quanto a intenção do cirurgião. Entendeu a prótese reversa? Porque é o contrário, a cabeça, ao invés de estar no úmero, a parte redonda, a hemisférica, ela vai para a glenoide. Então, você coloca a esfera na paleta, na glenoide, na escápula, no homoplata, e tira ela, o hemisfério do úmero. A ideia de um francês chamado Ramon, em que o centro de rotação não é mais aqui na cabeça do úmero, senão fica fixo na escápula e permite que haja a elevação, mesmo sem manguito. Como no começo, essas próteses, à medida que se foi aprendendo sobre elas, muitas vezes o desgaste era do impacto que gerava aqui embaixo, entre o polietileno e o colo aqui da escápula, começou a se gerar uma área de perda óssea, que se chama de osteólise, e não se sabia muito o que fazer quanto a isso. Se mudou a inclinação da metaglena, deu mais uma coisa que se chama de offset para a glenosfera, quer dizer, se pensou em alternativas mecânicas para isso, por isso que são cirurgias para pessoas de mais idade, não é para um esportista. As indicações iniciais eram acima de 70 anos, que está caindo, a gente já vê tranquilamente cirurgias em pacientes de 60, ou em cirurgias de troca de prótese, uma prótese convencional que não está funcionando tão bem, vira depois uma prótese reversa de ombro. Gostou? Diz aí se conhecia. Aqui é o canal da artrose, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se. Baixe gratuitamente o nosso e-book, está aqui no link. E acolhemos suas sugestões. Se forem sugestões carinhosas, nós claro que queremos seguir e melhorar sempre. Não deixe de se inscrever agora. E aí E aí